Desde dezembro, as armas de fogo estão proibidas em ações policiais contra pessoas que não representam ameaça de morte ou de ferir alguém. Para se adequar às novas regras, os órgãos de segurança pública estão capacitando os policiais para o uso de armas não letais. A lei regulamenta uma determinação da Organização das Nações Unidas. Nas operações policiais, os agentes de segurança devem usar, de preferência, equipamentos com baixo risco de causar morte ou ferimentos permanentes. São os chamados equipamentos de baixa letalidade. Esses aqui são os conjuntos de espelho de pimenta, sendo eles em espuma, como também em jato, borrifando jato. Essa aqui é arma de incapacitação de condutividade elétrica. Além disso aqui, nós temos algumas munições de impacto controlado, que são as famosas balas de borracha. É mais um recurso para a utilização. Porque temos que lembrar que o policial, antes de tudo, também é um cidadão. Então, para o tal, ele vai utilizar como último recurso a letalidade. O objetivo do policial nunca vai ser a letalidade. O uso de equipamento com alta probabilidade de causar morte ou lesões permanentes, como armas de fogo, fica proibido contra a pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão para os agentes de segurança pública ou outras pessoas, e contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, menos quando represente risco de morte ou lesão para os agentes de segurança pública ou outras pessoas. O sentido da lei é a proteção da sociedade. Na realidade, o espírito dessa lei é a proteção da sociedade, a proteção da integridade física do policial e daquele que está cometendo o crime também. Nós queremos que esta pessoa seja conduzida, sim, para que ela pague aquilo que lhe for devido perante a justiça. Mas não queremos o abuso em espécie alguma e nem tampouco corremos o risco de um inocente responder por alguém que está cometendo um crime. A lei prevê que é dever da União dos Estados e dos Municípios fornecer aos agentes de segurança pública o equipamento com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes. E os cursos de formação e capacitação das forças de segurança devem treinar esses agentes para o uso do equipamento. O treinamento é tão importante quanto tem o equipamento. Porque se você tiver o equipamento sem o treinamento, não vai valer nada. Porque o cidadão pode utilizá-lo de maneira incorreta e pode levar à letalidade.